É o vinho? Tá sentindo? Cheirinho de sucesso Dê uma pirata Sente a pressão E vem o tio e lança a nova Que é pra todas cremosinhas Acho que é braba de verdade, vem na coreografia Vai só de sacanagem, vem na foleragenzinha Vai só de sacanagem, vem na foleragem Quando eu manda, tu vai pra baixo Eu pedi que tu vai pra cima Quando eu manda, vai pra baixo Eu pedi que tu vai pra cima Vai, onda pra baixo Vai, onda 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 pra cima E aí DJ, e essa pancada, hein? Isso é de madeirada, negona Assim, assim E vem o tio e lança nova Que é pra todas cremosinhas Acho que é braba de verdade Vem na coreografia, vai Só de sacanagem, vem na foneiragem Só de sacanagem, vem na foneiragem E quando eu manda, vai pra baixo Se eu pedi que vai pra cima Quando eu manda, vai pra baixo Se eu pedi que vai pra cima Vai, onda pra baixo Vai, onda pra cima Vai, onda pra cima Vai, onda pra baixo Vai, onda pra cima Vem na swing, negão Alô, MCWM, negão